No segundo dia da 26ª Conferência da Unali, painéis e mesas redondas abordaram assuntos como clima e violência nas escolas. As mudanças climáticas, meio ambiente e energias renováveis foram temas urgentes e relevantes que foram abordados. Os impactos das mudanças climáticas e o que fazer para tentar amenizar. A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, participou por vídeo e falou sobre a importância de reunir tantos parlamentares para debater temas tão relevantes para a sociedade e que fortalecem a democracia e engrandece a atuação das casas de leis. A deputada Odilene Souza enfatizou o conhecimento que será levado para o Amapá. Desde que eu entrei no parlamento, eu faço questão de participar, porque aqui visa ampliar e proporcionar uma ganha de conhecimento. Troca de informações, troca de ideias, cases de sucesso, de segmentos variados. Então aqui a gente começa a descobrir realmente e entender o legislativo de verdade através dessa troca de informações. E tem sido fenomenal, um aprendizado não só para os legisladores, mas para as casas legislativas, para os técnicos, para as comissões. E a Unalha, ela pensa muito bem nessa proporção total de uma casa de lei. Outro assunto bastante debatido foi a violência nas escolas, durante o painel Políticas de Segurança nas Escolas. As palestras foram proferidas pelo Coordenador-Geral de Políticas Educacionais para a Juventude da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão do Ministério da Educação, Ian Eranovic. E a pesquisadora da Universidade de Campinas, Thelma Vinha. A pesquisadora apresentou aos participantes da conferência alguns dados sobre a violência nas escolas, provenientes de pesquisas sobre ataques ocorridos no Brasil, traçando o perfil dos autores, comparados com o que ocorreu nos Estados Unidos. O deputado Fabrício Furlan falou da carga de conhecimento que será levada para o Amapá. O que é bom pode ser copiado. Ontem a gente estava conversando com o pessoal de Rondônia, Roraima, do Pará, e assim, vendo que cada assembleia, dentro da sua atribuição, da sua função, faz diferente. E a gente está, com certeza, nós estamos trocando muita experiência, que vai ser produtiva e a gente vai levar para o Estado do Amapá também, com certeza. Legenda Adriana Zanotto